Vou gravar um vídeo aqui, ó Aê Agora, vamos ligar o Xbox primeiramente Agora, vamos pegar o controle do Xbox Ó Tá vendo me pegar? Ó Gente, não vai pegar Pegou Tá Primeiramente aqui Tá carregando Não tá carregando Não tá carregando Ó, ó, ó Três 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 Dois Um Não Caiu Tá Enquanto Enquanto entra aqui Deixa o like e se inscreva no canal Porque no canal No canal tem poucos Poucos likes Então, enquanto carrega aqui, aproveita e deixa o seu like Tá carregando Tá carregando Xbox Live Cadê? Deixa eu ver aqui Ó Xbox Live Aqui, né? Então, gente Então, gente Eu espero que esteja bom Agora Tá carregando essa parte aqui Que nunca vai carregar Na galera Não, não vai carregar Não, não vai carregar Carrega Carrega Nossa Eu também carrega Carregou Carregou Não, não carregou Então não vai ser o nome do mundo, vai ser, não, equivalência, aqui, fácil, pacífico, normal, difícil, não, né? Aqui, ó, o nome do mundo. Aqui, ó. Aqui, ó. É... Que é a minha cidade, né? Ouro. Estou gravando aqui no Xbox. Gente, agora aqui, ó. Normal. Isso é doença normal, opções de jogo. Isso é para criação. Não. Se... Ó, o nome chama Ourinhos. E, ó, gente, mais opções. Grande. Para a gente explorar muito. Ó. Opa. O que é isso? Vamos colocar uma minha menina. Pronto. Criar novo mundo. Tá carregando. Tá carregando música de C4, C4 e C4 e C4. Você receberá as últimas informações sobre este jogo. Quatro. Tá carregando. Carrega Tá vendo carregar? Três Três Três, dois, um Enquanto isso já deixa o like Se inscreve no canal Se não, não é O vídeo para vocês Se bater Cinco Cinco mil Mentira Cinco milhões De likes Eu vou Trazer Uma série De De No curto de PC Eu sei que eu já falei isso aqui no canal Toda semana Às sete horas da noite Sai vídeo de PC no canal Que a gente ainda está Fazendo as coisas no computador Porquê? Aqui Porquê? A gente ainda está Nosso porquinho é forte Isso não vai sair daqui não Eu não quero Tá vendo? Sai Pode vir Pode vir Pode vir Sai Sai Eu vou deixar Já vou deixar Essa daqui No É Por enquanto Eu não vou pegar Esse negócio Não Pega Fora Lá vou ficar Quero madeira Normal Não tem madeira Tá Eu vou pegar Essa madeira Só para fazer Minhas coisas De madeira Ou não Já posso Partir Para O Pedreguma Eu vou ficar Tendo Minha madeira 16 Tá 24 Tá Bom Quer saber? Trinta Trinta Dois Tá Bom Eu esqueci Nossa Parece Esse que vai cair Bom Bom Pela E Like O Bem Como Like That Amém. Amém. Não estou pegando bastante terra não, quero fazer uma casa de terra, tá gente? Estou pegando aqui a tela. Eu já preciso da tela. Aqui, 19... Tá, sentado. Vou pegar aqui fora, né? Aqui. Deixa eu ver se está gravando e está gravando. Agora, vamos pegar ali a pedra, pedra de agulho, né? Aqui, pedra de agulho. Daí, a gente vai sair de uma picarota de pedra. Aqui. E aqui. E aqui. 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 Trinta e dois, está bom. Tá, vamos separar aqui. Aqui, trinta e um. Trinta e dois, tá. Trinta e dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá. Vai, você quer de novo. Trinta e dois, três, 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 dez, três. Um. ' Trinta e três. Tá, deixa eu arrumar aqui as coisas. Aqui. Deixa eu sair de perto. E aí, aqui fora, nisso. E... Aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Agora aqui Opa Vou pegar um dos cérebros Vou pegar aqui Aqui Vou pegar aqui Vou pegar aqui Aqui Tá, vou pegar aqui 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 Tá, vou pegar aqui 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.